Notícias da cidade, oferecimento, Velo Gás, o gás acabou, ligue grátis, 0800-091-6762, Velo Gás, rapidez e segurança. Notícias da cidade, oferecimento, Velo Gás, o gás, o gás, o gás, o gás. Notícias da cidade, oferecimento, Velo Gás, o gás, o gás, o gás, o gás. Joaquim, que estão há meses sem iluminação. Valdomiro, você falou tanto, tantas coisas boas nas suas campanhas, cadê agora? Não é você que disse que era de coração? Cadê o coração seu? Homem surto destrói parte de um hospital municipal de Rurópolis. Justiça procura foragidos de feminicídio. Ele a matou covardemente, vítima de feminicídio, simplesmente pelo fato dela não aceitar mais ser vítima de violência, não aceitar mais ficar com ele. Então ele sentiu no direito de tirar a vida. Estado do Pará lança programa Qualifica Saúde. Nós possamos estar ampliando a oferta de profissionais de saúde, de médicos para atuarem na capital e atuarem no interior. Essas e outras informações agora. Agora sim, nós já estamos começando agora definitivamente o nosso Notícias da Cidade hoje, sexta-feira. Obrigado.